Com vocês, Angélica Quem tá apaixonado? Alô, posso falar? Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí, diga amor Me foi ligando Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca Te amou Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Alô, posso falar? Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí, diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso Nunca mais me procurou Você me deixou Muito louca Alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Alô, posso falar? Não tem ninguém com você Se ele estiver por aí, diga amor, que foi engano Só liguei pra te dizer o que você fez comigo Me deixou quase maluca de amor Desesperada, completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso, nunca mais me procurou Você me deixou muito louca, alucinada Sou menina apaixonada, me sentindo em suas mãos Com uma virgem Trocada pela primeira vez Com uma virgem Com uma virgem Com uma virgem Trocada pela primeira vez Com uma virgem Com uma virgem E até a próxima Amém.